Música Loja nova, Califórnia, a República, você não acredita o pessoal sabe aquelas lojas assim ó Nas costas do shopping Ibirapuera, transa desma com roupas incríveis Colocando uma liquidação, vem cá Gabriela comigo Olha, sabe aquelas coisas se você arrancar, comprar, pibicato, sem grana Agora você vai levar de mala, de carrinho Olha essas bermudas, Gabriela, são lindas hein Muito obrigada Olha aqui, gente, olha que bermuda bárbara, sabe quanto? R$15,90 E esses coletes aqui também, olha esse que transadão, vamos lá atrás R$15,90 Gente, vai ser difícil que você existir, vem cá Gabriela Olha, aqui para as meninas, saia em microfibra e saia peletizada Diz esse nome bárbara, gente, muito gostoso Olha a cara, saia linda, quanto? R$11,90 R$11,90 E esses vestidinhos todos em microfibra e esses em malha, olha só R$11,90 Não, não, você quer o seguinte, leva um de cada, porque três como esse você não acha nunca Vai numa loja como essa Camisas, vai lá cadastrar três lindos R$13,90 Tem manga longa, tem manga curta, tampar R$11,90 Tudo que você quiser Aqui olha, malha fria, aquelas brusinhas que a gente tem de monte Malha canelada, casinha de abelha, o que você quiser Essas aqui por? R$ 8,90 Lindas, hein? De moe Aqui essas peças também Mesmo preço R$ 8,90 Tem peças variadas Tudo de super qualidade Olha esse aqui Demais, demais E aqui, ó Shortinho e microfibra também R$ 8,90 E essas cruzinhas por R$ 2,90 Tá dado Não tá dado? E olha, compras acima de R$ 50 Que não vai ser difícil gastar R$ 50 Vai levar muita roupa Você não ganha essa agência A agência nessa agenda Deixas que é linda demais, tá bom? Então, olha Esse preço em duas vezes Ou com cartão de crédito Ou cheque pra dia 7 Leva de caminho Promoção até sábado e domingo Das 9h30 às 18h Segunda à sexta Das 9h30 às 20h Alameda Jorupis R$ 1.511 O telefone tá aí no seu vídeo Atrás do shopping virar Agora não dá nenhum Então vai arrebentar Você perder? Chora E assora Chora